Neste último final de semana aconteceu o evento Solte Suas Feras, realizado no Círculo Militar. O programa da Jô veio conferir o que rolou de melhor por aqui. Solte suas asas, solte suas feras, caia na cantaia, entre nessa festa. E eu converso agora com as organizadoras do evento, a Caterine e a Laís. Meninas, que coisa mais bela, hein? De quem foi a ideia? Nossa! Como que é essa preparação para esse evento tão legal? Olha, dá muito trabalho, mas é muito prazeroso, né? A gente vai, pega uma ideia da Laís, uma ideia minha e a gente vai juntando. E a gente faz uma parceria bem bacana, junto com a Silvana e Gadelha, a Sofia. E a Anácia. E assim, a gente vai inventando e vai fluindo. Laís, por que então Solte Suas Feras? Então, Solte Suas Feras, porque nós estamos aqui no Acre, essa beleza de verde, da Amazônia, junto. Tudo isso contribuiu para que a gente resolvesse assaltar as feras. Caterine, é uma ação beneficente, né? Também, é uma ação beneficente. É uma confraternização de despedida das esposas de militares. Mas também, com o fundo beneficente, a gente está arrecadando material de higiene pessoal em prol do Cantinho do Zito, que é a instituição que a gente vem abraçando já, desde que a gente chegou aqui. E eu converso agora com a Jussara, que vai apresentar os marques colares no desfile, né? Isso aí, Jussara? É isso aí, estou muito feliz por isso. Jussara, é você mesma que confecciona os colares? Sim, eu mesma que produzo, cada colar, cada um diferente. E é o primeiro desfile que você participa? É, é o primeiro desfile que eu participo, sim. Estou muito animada, muito feliz mesmo. Já tem quanto tempo que você fabrica? Tem quatro meses que eu faço os colares, que eu vi que era uma tendência, né? Aí, eu sempre gostei de trabalhar com trabalhos manuais, né? Aí, eu achei muito interessante, aí eu comecei a fazer. E o que você está achando do evento Solta e Suas Feras? Ah, eu estou achando um máximo, as mulheres estão super empolgadas. É muito legal, e ainda mais porque estamos ajudando, né? O Cantinho do Zito é muito importante. E está sendo muito legal participar. E eu converso agora com a Silvana Gadelha. E a Silvana, que é franqueada da Goldskill, não é isso, Silvana? Verdade, é isso aí. Esse evento é um evento que eu já faço parceria com a Caterine já há muito tempo, né? Nós já fizemos várias parcerias. E ela adotou o Cantinho do Tio Zito. E a gente está aí, tudo que ela faz, a gente está junto. A gente dá o descontão no dia que a gente dá a costurinha, né? A gente faz o coquetel, chama as minhas clientes, as clientes dela e junta todo mundo e a gente vende e recada e passa para o Cantinho do Zito. Abraço passada Solte suas feras Caia na pintalha Entre nessa festa Leve com você Seu sonho achou Seu sonho achou Ou seja Seu sonho achou A CIDADE NO BRASIL